E aí galera, aqui é o Matheus Brum, para o blog iPod School E dessa vez eu vou ensinar vocês a fazer um aplicativo muito legal Que é um rastreador de Sedex Existem vários no App Store, mas nenhum deles faz o trabalho do jeito certo O que esse daqui faz? Primeiramente, quando eu vou adicionar um pacote Ele já detecta se eu tenho um código na pasteboard e já cola ele Isso é uma coisa fácil de fazer, que ajuda bastante o usuário E uma outra coisa muito importante É que ele nunca interrompe a interação com o usuário Por exemplo, eu vou dar um reload nele O que ele fez? Ele não colocou aquela tela loading enorme E não deixou eu mexer mais no meu aplicativo Isso irrita Isso você nunca deve fazer no aplicativo Nunca E outra coisa muito interessante que você vai aprender a fazer É o seguinte Repara bem Que cada item tem o seu próprio tempo para dar o refresh, o reload Olha só Aí ó, o de cima foi mais rápido O que é isso? É o Grand Central Dispatch É um sistema que a Apple faz Em que você vai jogando os processos no processador do aparelho E ele vai gerenciando qual que termina antes E já vai dispensando também para o seu aplicativo É muito fácil de fazer E eu vou ensinar vocês a fazerem isso, tá? E também ele é persistente Com uma playlist Do mesmo jeito do nosso último aplicativo de tarefas, tá? Se você não viu ele Eu recomendo que você tenha visto o nosso último aplicativo Para entender esse E se você clica aqui Ele simplesmente vai mostrar Uma WebView, tá? Esse aplicativo eu acredito que se melhorar ele um pouquinho Dá para ficar um melhor aplicativo de Sedex Da App Store, tá? Mas isso é com você Vamos lá Eu vou explicar Ele parte por parte Primeiro eu coloquei a sombra na TableView Do mesmo jeito da última vez, tá? É só ir lá no Interface Builder Ah... Calma aí Eu tive o controle aqui E mudar a classe para ShadowTapleView Esse daqui é o gradiente que eu estou usando nas células Do mesmo jeito Você pode perceber que o design é exatamente igual Ao nosso aplicativo de tarefas Ah... O que mais? Esse Refresh Isso é uma UI View Que é esse Pull to Refresh Que eu uso bastante Tanto no iPhone Agora também bastante no Mac E você coloca ela como o HeaderView Na sua TableView Vou ensinar a fazer isso também Ah... E o nosso aplicativo Ele usa JSON O que que é JSON? Ah... É um tipo de resposta que você tem em um servidor Tá? De um jeito bem leigo de explicar Que... Ele é bem fácil de usar É bem prático O que que eu faço? Ah... Eu mando para um servidor Que no caso eu estou usando esse site Rastreamento Correios Eu mando esse link aqui Que está na minha barra Rastreamentoscorreios.com Barra que E o código Tá? E aí ele me coloca essa resposta Que se você Se esforçar um pouco Dá para perceber Que ela tem um formato De um Array E um Dictionary Tá? Então Isso é basicamente o JSON Eu mando um link E ele me responde Rapidamente Uma coisa simples Vocês vão entender um pouco melhor ele Tá? E uma classe Que eu fiz Que é MBPacoteCDex Que representa o pacote E também o sistema De dar o reload Nesse pacote O app delegate É normal Eu acredito que eu não mexi nele Tá? Eu fiz um outro sistema Em que A persistência É usada No view controller Eu só fiz isso Porque É muito pouca coisa Para eu ter que usar O app delegate Como base Para o nosso aplicativo Então Eu decidi Colocar mesmo O view controller Vamos lá No nosso view controller View de load Essa parte aqui Eu estou adicionando A header view Tá? É um código Simples Eu só pego Coloco o tamanho dela O delegate E coloco Como header view Na table view Tá? Aqui embaixo É a parte da persistência Assim que Dá esse load Eu defini aqui Eu defini aqui A localização Do nosso arquivo XML O plist E aí O que que acontece Já que eu Usei Uma classe Própria SMB Pacote Sedex Se eu for salvar Ele Não vai dar certo Eu simplesmente Salvar ele Num plist Porque O nosso programa Não sabe Interpretar isso Ele não sabe O que que é String O que que É Ele é Sinteger Array Então ele não consegue salvar Para eu conseguir salvar Um objeto Próprio Meu Eu tenho dois caminhos Um é um mais difícil Que eu implemento Um método Que chama Um encoder E um decoder O qual basicamente Vai ser salvado Com um arquivo próprio Por exemplo Eu poderia colocar .pacote E só eu conseguiria Abrir ele Mas isso é um pouco Mais avançado A gente vai fazer Um pouco mais Para frente O que que eu faço Eu salvo As strings Do nome E do código Desse pacote Todas as vezes E aí depois Eu adiciono Elas de volta Então eu estou salvando Sempre string O que que ele está fazendo Aqui Ele está pegando O array Certo Pegou O dictionary Que tem o nome E o código E adicionou O pacote Tá Eu não estou salvando O objeto O pacote Eu estou salvando O nome E o código E estou readicionando Ele todas as horas Toda vez Que eu puxo O aplicativo Beleza Aqui o método De adicionar pacote Eu usei um delegate Que nem a gente usou Na tarefa Esse aplicativo É bem parecido Com ele E aqui o método De salvar Eu vou pegar Eu vou fazer um dictionary Com o nome E o código E salvar Como eu já disse A table view Também é comum É a mesma coisa Que o tarefas Tá Não tem segredo Esse aplicativo É bem fácil Não é difícil Fazer um aplicativo bom E aqui É o delegate Do Do pull to refresh Da table view Disso daqui Como é que funciona Cada objeto Desse mb pacote cdx Ele tem esse ball Loading E pra saber Esse root view controller Ele tem que saber Se tem algum Objeto Que tá Baixando dados Ou não Então Ele vai pegar E vai checar Um por um Se tem algum Carregando Então eu tenho Todo um sistema Que eu bolei aqui Com um NS timer E que ele checa Se tá carregando Se tem algum Mb pacote Baixando dados Se não tiver nenhum É que acabou tudo Tá O jeito mais prático Que eu arranjei De fazer isso Mas é um pouco É Não é Não é tão bom Assim Mas São muitos objetos Carregando O cara vai ter I20 E Fica meio chato De eu ter um delegate Pra cada um Tem várias saídas Mas essa Eu acho que é melhor Aqui assim Que um pacote Foi atualizado Aqui eu mando Uma animaçãozinha Pra ele Pra mostrar Pro usuário Que ele mudou Esse também Do refresh Aqui ele pede Aqui ele pede uma data Pra colocar Ele tem aqui Last update Aqui embaixo Quando eu adiciono o pacote Eu também fiz um padrão Como se adiciona um pacote Self Adicionar nome Porque isso é chamado Mais vezes Vamos lá Aqui é simples O que complica É nesse Nesse objeto meu O mb pacote Sedex Ele tem Muitas propriedades Como nome Status Local Atualização Link Histórico Por que? Pra ele ficar mais acessível Do root view controller Eu poderia simplesmente Colocar um Dictionary com tudo Mas eu teria que puxar Isso todas as vezes Então é mais fácil Puxar simplesmente A string com o nome E ele implementa Já o método JSON E é aí que tá Quando tem um reload Você vai ver aqui Esse bloco O bloco é uma coisa Que a gente já usou No tutorial passado Que é algo que Substitui um delegate Naquele tutorial Mas nesse É um pouco diferente Esse código aqui É o código do Grand Central Dispatch É o código que eu vou mandar Eu coloco uma prioridade E mando o processo Pro processador do iPhone E ele segura isso pra mim Ele vai fazer todo o processamento E já vai retornar pra mim Quando acabou Aqui quando acabar Eu coloco aqui Não tá mais loading E Também Deixa eu só descomentar aqui Pra mostrar pra vocês E o delegate dele também Já falou que Atualizou Pra mandar pro root view controller Deixa eu mostrar pra vocês O tipo de resposta Que eu tenho Do servidor Now running Beleza Deixa eu ver aqui no log Aqui Esse é o tipo de resposta do JSON Ação, data E ele é extremamente adaptado Ao objetivo C Não só ela Como muitas linguagens Isso é muito útil O JSON Aqui tá Dos nossos objetos Ação Entregue Local Data Detalhes Isso foi Cada coisa que tem O erro E o status Que é o que a gente colocou aqui Legal Baixar aqui Pra mostrar pra vocês Depois desse reload Esse é o método Encode with Coder E Init with Coder Se alguém quiser Tentar implementar ele Eu já deixei aqui Mas é um pouco complicado Tá Isso eu vou deixar Pra um próximo tutorial E aqui embaixo A gente tem o nosso browser É um simples Quando Você clica na table view Cadê aqui DidSelectRow Eu pego Puxo o browser Já inicio ele Com o link Que é o pacote Que tá Apontando Pra table view Esse foi um browser E o adicionar também É algo Extremamente parecido Com o que a gente aprendeu No nosso tutorial De delegate E também No editor Fs Então é isso aí galera Eu fiz esse Esse aplicativo Pra mostrar pra vocês Que não é difícil Fazer um aplicativo bom Ele é extremamente Parecido com o Tarefas Que também é um aplicativo Ótimo E são melhores Do que muitos Que estão no App Store O que você precisa É saber um pouco De conceito Em não interromper E não interromper o usuário Todos os pacotes Tivessem com informação Aí sim eu ia pegar E jogar na table view Entendeu? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo tutorial Então é isso aí